Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, nós estamos numa presença de Deus tão grande Essas reuniões de 12 reuniões por dia são uma verdadeira benção E se você um dia tiver coragem, disposição, acompanhe o missionário Que você vai ser abençoado Mas tem igreja que não dá, são pequenas Aí não dá para todo mundo ir Mas um dia elas vão crescer também, serão E para mim tanto faz, se é igreja de 10 pessoas Se é de 100, se é de mil, se é de 10 mil O importante é que você esteja sendo usado por Deus Porque Jesus, o Senhor Pregou para uma pessoa Lá no Pochacó e pregou para aquele homem Que foi procurá-lo de noite, o Nicodemus Então nós não podemos querer ser melhor Não, eu só prego para a multidão Eu prego onde Deus mandar Com toda alegria, com toda bênção Você sabe que foi em 91, eu estava fazendo uma campanha no Paraná E cheguei em uma cidade, tinha 17 pessoas só Teresão não estava pegando bem lá Aí o pastor Ney falou assim, missionário Não dá para o senhor, né? Deixa que o obreiro faça Eu falei, não, quem vai fazer sou eu Deus mandou aqui E no meio das 17, tinha uma família de 8 Depois que eu fiquei sabendo disso Preguei, contivesse uma multidão Orei, Deus operou e fui embora Aquela família se converteu, que ele tira São poloneses E um dos filhos tornou-se pastor E é um grande homem de Deus Você vê, e se eu não tivesse pregado? Que negócio que eu sou importante? Importante é Jesus E se ele me permite pregar para uma Já é uma bênção Quando ele permitir você pregar No seu coração peça a Jesus Que eu não seja enjoado E que eu dê a palavra que precisa Porque essa pessoa precisa ouvir a tua palavra Com sabedoria, com jeitinho Você vai colocando a palavra E em breve você vai ver como Deus usa você Tem algo importante que eu quero falar com você? Está lá na carta aos Efésios, capítulo 1 A respeito de Jesus Mas a respeito de mim e de você Principalmente você que está lutando Contra uma enfermidade Que parece que não sai A situação está séria, missionário Efésios 1, 22 diz assim E sujeitou todas as coisas a seus pés E sobre todas as coisas O constituiu como cabeça da igreja Então duas revelações O pai sujeitou todas as coisas De bar do pé de Jesus Se não fosse o plano do pai Nada teria acontecido Então tudo que há poder Que tem capacidade de perturbar a nossa vida Doença Menor que bobinha que ela seja Está debaixo do pé de Jesus Mas o câncer também está A hepatite C A leucemia A AIDS Qualquer doença Deus sujeitou Colocou Debaixo dos pés de Cristo E fez outra coisa também O constituiu como cabeça da igreja Versículo 2 Que é o seu corpo A plenitude daquele que cumpre tudo em todos Então ele que tem todo o poder É a cabeça da igreja A igreja é o corpo Bom, nós somos a igreja Nós somos a célula desse corpo Se a cabeça tem poder O resto tem também Se a minha cabeça tem poder Meu dedo tem A minha unha tem Nós temos poder Mas poder o que? Daquilo que foi sujeitado Debaixo dos pés de Jesus Porque ele é a cabeça da igreja E o que foi sujeitado? Tudo Não tem uma autoridade Não tem uma vida Com a capacidade que ela tenha De destruir Ou um pensamento bonito De fazer uma coisa boa Que não esteja debaixo Da autoridade de Jesus Colocar debaixo dos pés Significa que obedece completamente O bichinho que está lá no chão Você pisa nele Acabou com ele Então tudo está debaixo Do pé de Jesus E está debaixo dos nossos pés Porque ele é o cabeça Mas ele não é o cabeça Ele não tem uma cabeça Andando vazia Não, ela está no corpo E nós fomos inseridos no corpo Nós somos membros desse corpo Então tudo que existe mal Está debaixo dos nossos pés E hoje nós devemos Fazer a oração certa Esta é a salvação Que Jesus ganhou para nós Nós não estamos mudando Assim como o pessoal De torcida, de futebol Ah, eu era do time e tal Mas está perdendo muito Agora passei por de cá Que é melhor Não, eu perco Eu perco, mas não mudo Não, nós mudamos Saímos do império das terras Do sofrimento Da autoridade Do diabo E agora estamos Como autoridade Sobre o diabo Sobre a doença Sobre a enfermidade Não tenha medo De feitiçaria Bruxaria Magia De algum trabalho Porque contra Jacó Povo de Deus Não vale encantamento Não vale nenhuma maldade Por que que não vale? Porque nós estamos no corpo Que já tem autoridade Para fazer o que for necessário E faz Claro que faz E faz muito Em nome do Senhor Jesus Amém? Eu vou pedir para colocar O clipe da Bruna Olha cantando Esse nome tem poder Ela não está aqui hoje Mas nós vamos cantar Com ela aqui E junto Que essa é uma das músicas Que nunca vai ser esquecida Daqui 50 anos Aqueles que estiverem Se vindo a Jesus Ou 100 anos Estarão cantando Que este nome tem poder Esse nome é poderoso Pode soltar Maestro Em nome de Jesus Poder está na sua boca Poder está aqui Poder para nos ajudar Só há um Só há um Só há um Graças a Deus Só tem um nome E acaba com a dor Que passou E acaba pessoal Jesus é Esse nome Que salva a vida Do homem Esse nome tem poder Pra fazer a justiça em você E vai bater, meu irmão Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crê Ele é tudo o que precisamos Ele é tudo o que nós precisamos Para vencer E vamos vencer Esse nome tem poder E vamos vencer Há poder Em nome Poder para curar e libertar Há poder Em nome Há poder Para nos ajudar Só há um Graças a Deus Só há um E acaba com a dor Que nos sobrou E não precisamos Jesus é Esse nome Que salva a vida Salva Senhor Todos nós Esse nome tem poder Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crê Ele é tudo o que nós precisamos Para vencer E vamos vencer Há entre o céu Esse nome Esse nome tem poder Esse nome tem poder Para fazer a justiça em você Esse nome tem poder Esse nome tem poder E faz o milagre em quem crê Ele é tudo o que nós precisamos Para vencer 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 Vai vencer rapaz Para vencer Oh glória a Deus Só esquecer de deixar a moça Que também foi vencer Aquela que estava na esquina Acabou o salá Esse nome faz qualquer coisa Que você precisa Vamos para Hebreus capítulo 2 Agora Da outra vez Vamos deixar até o finalzinho Para você ver Até o finalzinho A moça que vence também Os quatro primeiros versículos De Hebreus capítulo 2 Nos ensina que tem uma atitude Que será imperdoável Que você nunca acometa Ao contrário Que você preste atenção No que Deus está falando com você Hebreus capítulo 2 Versículo de 1 a 4 Portanto Convém nos atentar Com mais diligência Para as coisas Que já temos ouvido Para que Em tempo algum Nos desviemos delas Meu irmãozinho A palavra É atentar Prestar atenção Meditar Examinar Aquilo que Deus Nos tem ensinado Na palavra dele Que nós temos ouvido E para que Para que em tempo algum É A gente se desvie Dessas coisas Que Deus fala Quando Deus Nos dá uma revelação Ele está falando A verdade eterna O que ele nos ensina É o caminho É o caminho Que ele usa Para operar E Deus não tem Problema algum Deus vence Qualquer batalha Em qualquer momento E Deus não Corre de desafio Há três cultos Atrás Eu falei Que quando Israel Estava indo Para tomar Poste Canaã Depois de andar Quarenta anos Pelo deserto Tinha um Rei Jordão Se Deus fosse o homem Um estrategista Ele diria Olha nós temos aqui Mais de três milhões De pessoas Nós temos pessoas idosas Bem idosas Nós temos criancinhas Temos o rebanho E nós não podemos Nos expor assim não O Rio Jordão agora É época de chuva Está derramando água Pelas ribanceiras Então não tem jeito A gente vai esperar O tempo de estiagem Porque ele fica Um filete de água só Aí passa o gado Passa os velhinhos Passa as criancinhas E ninguém vai fazer mal Para nós Mas meu irmão Quem é que vai fazer mal Para um povo Quando Deus está Desvindo aquele povo E Deus disse para Josué Pode chamar o povo E preparar Que vocês vão atravessar O Jordão E Josué não tremeu E nem temeu E disse assim Senhor Mas olha bem Por que a gente não espera O tempo do estio Não Vocês vão passar agora E vocês vão fazer o seguinte Os sacerdotes vão levar a arca Prestem atenção hein Quando eles chegarem Vão na frente E colocar os pés dele Naquelas águas Eles parem ali Porque eu vou fazer A bem distante Lá em cima As águas pararem No montão Como se tivesse Um açude de aço ali Bem feito E não vão correr E o sacerdote acreditar O povo acreditou E veja O que Deus Às vezes faz Uma pessoa se expor Você não pode inventar O que Deus falou Mas se você sentiu Pela palavra O seu coração Entendeu Aí Deus está falando Com você E fez com Josué Josué teve coragem Porque se chegasse Lá o sacerdote Colocasse o pé E as águas Continuasse a correr Ele estava desmoralizado Deus falou com ele Hoje eu vou começar A levantar você Diante dos olhos Do povo Às vezes Vem um problema Para nós E nós nos desesperamos Não Não posso Não tem jeito A economia Está caída Como é que eu vou conseguir Isso aqui Se Deus falou Meu irmão Você tem que ter certeza Você tem que estar Na palavra Você sente Que ela fala Com você Aí você pode ir Porque Deus Vai lhe abençoar Ah mas tem que esperar Né Estamos com um governo novo Quem sabe Ele melhora as coisas É se melhorar Mas se Deus falou É agora A mesma coisa O pregador O Jonas Deus disse Vai para Nínive Pregar Porque eu quero salvar Os assírios Ô senhor Eu vou Olhou para ele assim Vou nada Pegou a direção Eu sou louco Aqueles bárbaros Não quero nem estar No meio deles Coitadinho Jonas Não faça isso Ô Jonas Não fuja de Deus Não tem outra fonte Só tem um nome Que faz milagres Você precisa Daquilo que Deus Quer fazer para você E não daquilo Que você acha Que é o melhor E o Jonas foi Comprou o dinheiro lá Comprou a passagem Entrou nesse Olambo navio Foi lá para o porão Agora ninguém Fijutado mesmo Mas Deus sabe de tudo Deus mandou uma tempestade Mas que tempestade O pessoal ficou louco Descobriram Que era o Jonas Ele me joga na água Me joga Eu sei que se eu estou Fugindo de Deus Deus preparou um peixe Deus se prepara tudo Pessoal Quando Deus fala algo Com você Vá Missionário Mas aquele povo É muito ruim Aquele povo é isso Meu irmão Não discuta com Deus Deus se eu preparo tudo Me faça sensível A tua direção Porque eu vou fazer a obra Então se Deus falou Meu irmão Atente com mais dirigência Com mais pesquisa Com mais atenção Mas o que Deus está falando Senhor me revela Não estou entendendo agora E vai ver se você vai passar Um mês, dois, três Orando Às vezes é de um minuto para o outro Já entendi Já sei Eu às vezes Quando eu fazia vigília Teve vigília Que eu cheguei meia noite Olha pessoal Vocês querem ficar até cinco Da manhã Vocês podem ficar Eu já vou embora Deus desceu Abençoou tudo Por que eu preciso mais ficar ali? Eu vou dormir Porque a vigília para mim Já acabou Basta até aquele pedaço E tinha uns que vieram Para ficar noito E ficaram cantando lá Ou cochilando Ou tomando café E eu fui para casa Fui dormir Porque não há necessidade Quando Deus fala A coisa já está feita E mais Ele está na frente Então convém-nos É bom para nós Vai nos fazer bem Atentar com mais diligência Para as coisas Que já temos ouvido Para que em tempo algum Nos deviemos delas Atente Ou então você vai cair Como o João Na barriga do peixe Três dias e três noites E quando ele estava lá Que ele chamou de inferno E não estava errado não Já pensou você Passar três dias e três noites Dentro do estômago De um peixe E Deus impediu Que aqueles aços do peixe Que o peixe come outro peixe Com espinho e tudo E dissolve tudo Não tocar-se no Jonas Aí o Jonas Puxa vida Eu sou mal Minha pele não está nem corroída O cheiro aqui Está imenso O portável Não está no estômago lá E esse peixe Parece que ele está Num campeonato Ele levanta Ele mergulha Ele faz assim Me dá um trabalho Para poder conseguir Me manter vivo aqui Aí Deus Ele orou a Deus E Deus falou Peixe Vomita o Jonas na praia O peixe Nunca mais ele quis Desobedecer Tratou de ir para Nínive E ganhou toda a cidade Do saciro para Jesus Até o rei fez um decreto Lá porque o Jonas obedeceu Meu irmão Até os adversários Vão bater palma Quando você obedecer a Deus Olha Esse homem Essa mulher Anda com Deus mesmo Versículo 2 Agora preste atenção Porque se a palavra Falada pelos anjos Permaneceu firme E toda transgressão E desobediência Recebeu a justa retribuição Cuidado com essa justa retribuição No passado Eu não creio Mas vai falando Vai mostrando Não fica inventando Nada não A Bíblia diz Não acrescentes Nada a palavra de Deus E também não diminua Para não ser achado mentiroso Quando você acrescenta Você tirou Deus de ação Olha eu estava lendo a Bíblia O nosso problema Eu tenho orado E hoje Mas não minta não Fala só quando acontecer Durante a pregação Do missionário Eu senti O outro também estava aqui Ou a outra É também senti Então vamos fazer isso Vamos fazer Tem que ter um acordo Quando dois de vós Concordarem Acer de qualquer coisa Não é quando Um disser E o outro se submeter Não Tem que ter um acordo Por isso o marido Tem que trazer a esposa A esposa O marido E conversar Para eles crescerem Na graça de Deus E não deixar nunca Uma raiz de amargura Entrar no seu espírito A Bíblia fala Sabe o que ela faz? Ela vai crescer E vai estourar A sua natureza E você vai ver que Vai entrar ódio Rancor E outras coisas E você vai se perder Mesmo a coisa mais simples Mais gostosa que tem É você viver Na simplicidade de Deus Se Deus não programou Para você ser uma pessoa Milionária Não queira ser Você nem sabe Como é que vai Vai se portar Se tiver muito recurso No bolso Talvez vai ficar até Uma pessoa pior Do que as outras Mas se ele programou Não interessa Se o mundo é contra É só você falar Eu sou teu servo Mas Deus faz Cada coisa Que quando você vê Você conseguiu Então todas as nossas As necessidades Devem ser colocadas Diante de Deus E quando ele fala Obedece Que a voz de anjo Quando não obedeceu Recebeu a justa retribuição Zacarias Que foi pai De João Batista Não acreditou E o anjo disse Porque você não acreditou No que eu lhe falei Você vai ficar Mudo Enquanto a criança Nasceu E ele escreveu Que o nome era João Ele não abriu a boca Para ele aprender A respeitar A palavra de Deus Agora hoje Não é um anjo Se fosse Já seria Para obedecer Mas é o Espírito Santo Que é Deus Que fala conosco E a gente Despreza Terceiro ponto Agora Atitude Imperdoável Como escaparemos Nós É uma pergunta Se não Atentarmos Para uma Tão grande Salvação A qual Começando a ser Anunciada pelo Senhor Foi-nos depois Confirmada Pelos que ouviram A salvação É o Evangelho O Evangelho Não é a religião É a boa notícia Do que Deus fez Para nós E quer que nós façamos Como é que nós vamos Agora escapar Se nós não atentarmos Se nós não prestarmos Atenção Meu irmão Atente Preste atenção Agarre-se Naquilo que Deus Está falando E você será uma benção Do contrário Não tem jeito Aí você vai orar Você vai desesperar Missionário Soares Eu estou clamando Estou clamando Estou pedindo E cada dia Você está crescendo Igual rápido Cavalo Só para baixo Você tem que crescer Para cima pessoal Você tem que ser uma benção Hoje tem que ser melhor Do que ontem Amanhã melhor Do que hoje Cada dia Mas Deus faz isso Claro Deus tem condição De fazer Mas depende Da sua rendição Essa é uma atitude Imperdoável Você sabe A vontade de Deus E não faz Você vai escapar Como escaparemos Não tem jeito Você está perdendo A sua grande oportunidade E no final Nós temos aqui O testemunho de Deus Que é o versículo 4 Testificando É confirmado Pessoal que ouviram Testificando também Deus com eles Por sinais E milagres E várias maravilhas E dons do Espírito Santo Distribuídos Por sua vontade Quantas vezes aqui Deus já fez milagres Meu irmão Essa igreja aqui Já foi palco De grande coisa Nós temos a Sandra Que há 10, 11 anos atrás Estava sentada ali Pela primeira vez Na galeria Sexta-feira à tarde Deus me usou Para orar de tal maneira Que ela pulava lá Eu disse O que houve? Corre cá senhora Ela veio Ela disse Eu não acredito E mostrou o retrato Para nós Num incêndio Há 10 anos antes O braço dela O direito Ficou assim Ela tinha Carteira de deficiente Físico E carro especial Não é em que ela Encolhia não Ficou menor O braço encolheu Por causa dela Pegou fogo no corpo dela 18 centímetros E na hora Estava igual Ela que deu um show Eu não acredito Em um negócio desse Primeira vez Que eu vim aqui Exatamente Se eu faltar um milímetro Sobrar um milímetro Outros tantos milagres Nós já vimos aqui Isso são testemunhas Que Deus dá Que as direções Dele São verdadeiras Eu já vi Coisas prodigiosas No meu ministério Um dia desse Eu pedi Se aquela senhora Estava me ouvindo Há uns 30 anos Ela foi em São Gonçalo E contou A filha dela Quase um ano de idade Não ficava em pé Nem sentava na cama Porque não tinha osso Os ossos Estavam formados Dentro do quarto Cinco meses Ela não formou Era uma bola E o médico dizia Não vai sobreviver Ela assistiu O programa Morou No outro dia Quando acordou Tomou um susto A menina Estava com os ossos Tudo formados Meu irmão Eu queria essa mulher Para contar para a gente Essa moça Eu queria até Há uns 30 anos 30 e pouco Para mostrar E outras tantas Como aquela Que ultimamente encontrei Foi em São José de Preto A perna era norte e sul Leste e oeste Leste e oeste Ela sentada Nunca ficaria em pé E Jesus curou a moça E mostramos na TV Tupi Na época Isso foi um dos primeiros Grandes milagres da vida E são testemunhas Que Deus está conosco Hoje ele está cansado Ele viajou Não Nosso Deus está conosco Para fazer maravilhas Nós temos que ser corajosos Ou então Nós vamos dar conta Nós não vamos Escapar da grande salvação Meu irmão Nós vamos perder E o testemunho de Deus É prova Deixa eu orar com você Meu Deus O meu povo Precisa acreditar Que está em casa Que está aqui Que nós estamos vivendo O melhor período Da humanidade Não estamos brigando Contra a religião Não quero nem saber disso Pai Oramos para que todos Que estão enganados Acordem E venham para a verdade E tenham a capacidade De dizer Eu sou agora Um soldado de Jesus Oh meu Deus Eu oro por todos agora Não importa o problema Que sofram Não importa a dor Que acomete a eles Eu estou agora Me colocando Diante de ti Em favor de pessoas Que não tem jeito Que a medicina Já desenganou Que a situação Está a pior possível Que a pessoa Está pensando Até em renunciar A vida A coisa que ela Não pode fazer Sob pena de eterna Perdição Meu Deus Eu entro agora Em batalha espiritual Eu me lanço Quanto as forças Das trevas Os principados As potestades Os príncipes Das trevas Desse século As sortes espirituais Da maldade Em favor de todo aquele Que está crendo Comigo agora E eu digo a você Espírito de doença De enfermidade De perturbação De sofrimento Você está paralisado A sua obra Está desfeita E eu lhe ordeno agora Saia Vá embora Desapareça Você não pode Oprimir mais esta vida Eu paralisei Toda a sua ação agora E em nome de Jesus Eu estou ordenando Que seja desfeito Tudo que você já fez Ou seja destruiu Que haja reversão Agora Eu estou orando Em nome de Jesus Cristo Para esse órgão Que foi estirpado Numa operação cirúrgica Ou que está Para ser estirpado Que seja curado Agora E eu te ordeno Demônio Que põe pedras Na vesícula Põe aquela lama Demônio Que põe Pedra nos rins Você vai sair Agora Que põe Esse câncer No rio E o doutor Diz Temos que arrancar Esse balo Em nome de Jesus Eu ordeno Sai agora E vá embora Demônio da cegueira Já nasceu cega Essa pessoa Nunca viu a luz Ou ficou cega Depois Eu te expulso agora Eu te ordeno Toda a autoridade sua Está debaixo Dos pés de Jesus Deus sujeitou Ele é o cabeça Dessa igreja E nós somos Os membros Do corpo De Cristo E nós temos Autoridade E ele diz Que tudo que nós Determinarmos Em nome dele Ele fará E nós estamos Mandando agora Estamos determinando E estamos exigindo Vá saindo Vá saindo Vá embora É uma ordem Tem que desaparecer Chegou o momento Não vai ficar mais Oh meu Deus Vai passando o teu fogo Agora Lá dentro da memória Que está destruída E reconstrua Essa memória Agora A demência Não pode tomar Conta dessa pessoa Esse mal de Alzheimer Está proibido De existir Nessa vida Eu expulso agora E eu digo Vai saindo Vai saindo Meu Deus Reconstitui O que foi destruído O que foi desfeito Oh meu Deus No acidente Na cirurgia Oh meu Deus No derrame Em qualquer bactéria Eu mando agora Sai 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 Em nome de Jesus Cristo Pai querido Eu creio Meu Deus Numa regeneração É o que eu estou Determinando Que haja nessa vida Para a tua glória Aquele que crê no Senhor O Senhor renova a mocidade Renove Oh Deus Para todos meus irmãos Em nome de Jesus Amém Amém irmãos Olha você que mora Na região de Santa Mara Nessa sexta agora Deixa eu dar os endereços Para você aqui Eu não vou falar o endereço Que eles vão passar Correndo aí Eu só vou dizendo Depois eles vão planejar E vão passar Quando o pessoal Assistir esse programa Na televisão Oito horas No Jardim Santa Anja Vai ser agora sábado Não é? Esse programa de sexta Então amanhã sábado Nove horas Vira industrial Não é nada disso não Eu estou Oh meu Deus Oito horas Jardim Santa Cruz Nove horas Jardim Capela Dez horas Jardim Aracati Missionária que fez Pegou a ficha errada Onze horas Parque Novo Santa Mário Doze horas Jardim Santa Lúcia Treze horas Jardim Ângela Quatorze horas Piraporinha Quinze horas Interlado Dezesseis horas Jardim Primavera Dezessete horas Vila Joaniza Dezoito horas Cidade Ademar Dezenove e trinta Santa Mário Em nome de Jesus E já vou avisar O pessoal de Curitiba Quarta-feira que vem Uma única reunião Mas me leve Todo mundo que sofre Que sofre Vai ser quatorze horas Na quarta-feira Dia quatorze Ali em Curitiba Na Nilo Carro 350 E à noite em Cascavel Na nossa igreja Da Avenida Paraná Três mil seiscentos Sessenta e oito Só bênção de Deus Em nome de Jesus E depois eu volto Aí eu vou falar Depois aí Porque vai ter coisa Mais em nome de Cristo Tem mais campanha Que eu vou fazer E já começa também É Osasco E vamos Osasco não É Guarulhos Também quero visitar O povo de Guarulhos Estou na maior cidade Na segunda do estado De São Paulo Para abençoar Todo o nome de Cristo O senhor não cansa Fazer doze reuniões? Não, quem cansa Poderia cansa É o senhor Que faz tudo Eu não coro ninguém Quer dizer Eu não sei nem Como é que coro Uma dor de cabeça Mas ele faz tanto milagre Mas nosso Deus Nunca se cansa E nunca se fatiga Ele está sempre pronto E também não tira nem cochilo Nem dorme Ele está sempre pronto Para nos atender Vamos agora A novela da vida real Por favor A gente veio perceber Quando ele tinha 10 meses Ele não se erguia Nos móveis Para começar a engatinhar Nem caminhar A gente levou ele No médico Para tirar um diagnóstico O médico falou Para a gente Que ele nasceu Com a hemiparesia direita A hemiparesia É uma síndrome neurológica Que paralisa parcialmente Um lado do corpo Foi passando o tempo Ele veio a caminhar Já tinha quase 3 anos de idade Com muita dificuldade A gente fez muitas fisioterapias Até 10 anos Então assim Ele nunca ficou perfeito Toda criança né Quer jogar bola Quer fazer gol Ele nunca conseguia Aí eu sempre incentivava Tanto que quando ele não andava Eu fazia corrimão Na chácara Tudo Para incentivar ele a andar Porque o médico disse Que remédio não adiantava E às vezes ele reclamava Que na escola Eles riam dele Que ele não conseguia atingir Os objetivos dos amigos Às vezes ele chegava em casa triste Eles brincavam tudo certinho Correu certinho E eu não alcançava eles Eu não conseguia andar Correr rápido Que nem eles Tinha vezes que ele chegava em casa chorando Que na escola se chamava ele de perneta Que ele não andava certo E ele sempre dizia Que um dia Deus ia curar ele Que ele tinha fé Que um dia ele ia ter vitória Às vezes ele estava até em frente à TV Ele dizia E o pastor está Através de Deus Dando tanto milagre Tanta cura Será que um dia ele também ia ter a dele? Pedia para ele curar a minha perna Teve uma vez que ele estava assistindo o RR na televisão Ele pedia uma perna nova Que a dele não prestava Que a dele não funcionava E ele dizia sempre para mim Que um dia ele queria vê-lo pessoalmente E que ele ainda ia ser curado da perna dele E o Senhor ouve o clamor de Patrick Acompanhado da mãe Ele é um dos abençoados Que estão no culto realizado em Criciúma No dia 14 de julho de 2016 Aí quando o pastor falou que Ia ter uma cura Que a gente tivesse problema no quadril Na perna, joelho, pés Que tivesse uma dificuldade Que fosse até lá na frente Aí ele pulou por cima do pai dele E foi para frente Quando eu olhei ele já saiu correndo lá para frente Feliz da vida eu olhava Daqui a pouco eles chamaram As pessoas que tinham recebido uma graça Quando eu olhei ele já estava lá na fila Você foi curado agora? Fui O que você sentia na perna? Eu andava com a perna torta Imita para mim como é que era Era assim? Uhum Jesus curou? Então anda normal agora Eu vi que o pé dele estava retinho Estava certinho Que realmente tinha acontecido um milagre Hoje ele está conseguindo Atingir o objetivo dele Correr com os outros Fazer tudo o que os outros fazem Um dia ele veio da escola E disse que fez um gol na escola Chegou no portão Mas como se tivesse ganhado a Copa do Mundo Pai, não acredito O que aconteceu hoje na escola? Eu fiz um gol Ah, eu abracei ele Nós fizemos uma festa Eu fico grata e feliz E a gente não pode desistir E tem que sempre acreditar Que Deus existe E Ele está aí para ajudar a gente É, a seleção está precisando De alguém abençoado lá Daqui a uns anos Oi irmão Vamos crer no Senhor Deus O nosso Deus é perfeito E nós temos que levar Esse conhecimento de Deus Para todo mundo Se tem um trabalho Que está agradando O coração de Deus É o que nós estamos fazendo Em 173 nações Onde tem guerra Nós estamos pregando A palavra de Deus Na antiga União Soviética Eles ligam a televisão Todo dia lá Em Rússia eles assistem Na Índia os países ao derredor Assistem no Hindi E em outros países Assistem inglês Também assistem na Índia No Paquistão Mas é muita gente Que está sendo abençoada E nós já estamos Para entrar Mas outra nação agora Aí na língua Dele Não posso falar Mas já Deus já mandou uma pessoa Aí que nós vamos conversar Com ele Para poder acertar direitinho Deus sabe o que está fazendo Se você é chamado Para poder patrocinar a obra Não fuja Não fale Porque você está envolvido Num plano muito grande E você tem que ter A retribuição Do obediente E não do rebelde Eu quero sempre A retribuição do obediente Aquele que faz Que cumpre O que Deus chamou Deus lhe tocou no coração Para você ser patrocinador Aqui 90% É patrocinador já E se você ainda não é Eles vão passar E agora Pega o papel Preencha os seus dados E destaca Essa parte aqui Devolva Porque no último dia do mês Eu quero Colocar você Na minha oração Eu jejum 24 horas Pelos patrocinadores Sem comer Sem beber E meu irmão Vale a pena Ver o Patrick curado Da perna torta Já não é mais perneta E os outros que se cuidem Porque ele está Aprendendo a andar com Deus E se ele for aplicado Ele pode ter vindo Até com dom Para fazer coisas Que os outros Não conseguiam fazer Apesar de se considerarem Normais E fazer Deboche dos outros É muito chato O negócio desse E o que ficar Na sua mão Para o seu banco Depositar E por favor Esses dias São os dias Dos pagamentos Se você ainda não depositou Prepare-se Para poder depositar Vá ao banco Faça a transferência Pela internet Eu não tenho a conta De vocês É a coisa mais simples No Banco Bradesco O número Da nossa agência É 3378-2 Anota 3378-2 E a nossa conta É a 29315-meia dúzia 29315-meia dúzia No Banco do Brasil Mudam-se os números A nossa agência É Facílimo É 0101-5 0101-5 E a conta 62120-X 62120-X Em nome do Senhor Jesus de Nazaré Você que não se inscreveu ainda Liga para o Rio de Janeiro São Paulo E se inscreva O telefone do Rio É 2141-3510 0 prestadora 21 2141-3510 E de São Paulo É 0 prestadora 11 É 3181-7027 3181-9022 Desculpa 0 prestadora 11 3181-9022 0 prestadora 11 E você pode também Dar um toque no WhatsApp Para nós Só por assim Quero ser patrocinador Aí a gente manda toda a informação Para você Você que tem o WhatsApp Olha É 219-9063-6431 219-9063-6431 E eu uso muito esse WhatsApp No Fala Amigo Quem aqui tem assistido Ou pela TV Ou ouvido pela rádio Fala Amigo Levanta a mão que eu quero ver Está crescendo É meio dia Todo dia de segunda a sexta Quando eu estou no Rio Quando eu não estou É a pastora Iara Mas que senhora abençoada é a Iara Fala firme pessoal Tem muito homem Que tem que tirar Pedir para ela guardar água Quando ela tomar banho Para eles poderem passar Para ser forte assim Porque a irmã É abençoada E o pastor da Zona Sul Foi como assim Ela vai fazer Quatro dias Será que ela faz Doze igrejas Acho que ela faz mais Eu estou com 18 Ela está com menos Acho que ela faz mais É uma irmã de Deus Eu a conheci em Campinas Aos 15 anos Tinha Não tinha uns 20 anos Tinha uns 15 anos E continua de Deus Casou Foi missionária em Portugal Na Espanha Pregava com amor Voltou E está fazendo o trabalho A Deus Ela o marido dela E a filha E graças a Deus Por isso Então Vamos agora Enquanto eles preenchem É a primeira pergunta Por favor Missionário Existe comida proibida? Existe comida estragada Até o doutor disse Não coma Que faça mal Mas na Bíblia Não tem mais não Antigamente tinha Carne e porco O camarão Era proibido Meu Deus Eu gosto tanto de camarão Eu ia pecar consciente Mas toda comida Está limpa Está lá Em Atos 15 Você pode ler O capítulo todo Você vai entender isso Segunda pergunta Missionário Qual orientação Pode passar para os pais Onde os filhos Estão se perdendo Em meio a tantos aplicativos E jogos? Hoje é essa febre Mas no meu tempo Se perdia com pião A gente pegava o pião Assim Apertava Pegava Ficava assim O dia todo Em vez de estudar Estava rodando pião Se tivesse Na sua Olimpíada Campeonato de pião Está certo Mas não tem Ou então A gente fazia aquela Do cuspe Não é pessoal? Aquela disputa Quem cuspe é mais longe A Olimpíada também Não tem isso Então não precisa fazer isso Agora O cuspe É coisa séria Na Coreia Eu fui num parque Tomei até um susto Não cuspa no chão Multa 100 dólares Falei Está certo Pessoa Às vezes Uma criança cai Tem um cuspe lá De uma pessoa Que está tuberculosa Caiu com a boca E se contamina Tudo Quer dizer Tem lugar Para tudo Bom Agora O missionário Fala cada coisa Dona Eliana Como é que está o livro Do mês Dona Eliana Ah missionário Esse livro Que está lindo Por dentro E por fora Se chama Bençãos da Primavera Missionário E tem 90 mensagens Começa no dia 22 de setembro E encerra no dia 20 de dezembro Uma mensagem Para cada dia Da primavera Cada mensagem Essa criança bonita Com esse sorriso Bem largo Aqui Gostoso Então vai ser uma benção E Dona Eliana E o filme do mês Como é que é o título O filme se chama Um lar verdadeiro Indicado para quem é casado Para quem vai se casar Para quem tem filhos Uma verdadeira benção É para o solteiro Quem sabe É verdade Não é tarde para ser feliz Não Dona Eliana Ele rezou solteirão A solteirona Não Eu também vou ser feliz E glória a Deus por isso Depois do culto Visita a Dona Eliana Aqui do lado No Rio do lado A igreja tem tudo Em Madureira Em Campos Dentário da igreja E você acessa Por telefone Ou pelo site Telefone do Rio 2141-5100 2141-5100 0 prestadora 21 de São Paulo É 0 prestadora 11 É o 3181-8038 3181-8038 Ou no site essepovo.com.br Vamos agora Ao momento Nossa TV Meu irmão Se você ainda não tem Nossa TV Planeje Você está perdendo muito E ponha Você vai gostar Roda o momento Nossa TV Por favor Gostava mais De assistir Jornal Ou então Futebol Televisão Assim De canal circular Não é muito bom Não edifica Só destrói Cada dia Muda o ambiente É outra sensação Diferente É tudo de bom E de melhor Eu já percebi Que quando eu saio De casa O meu irmão assiste Ele ainda não é convertido Creio que Deus vai fazer A obra completa A pessoa perde A pessoa perde muito A pessoa que não tem Ela ainda Está perdendo Assim como eu Já sendo de Jesus Há muito tempo E não tinha E sei que eu perdi Muito com isso Também Ajuda a edificar A gente A nossa fé Às vezes até mesmo A gente saindo Da igreja Chegando em casa A gente está passando Por algum problema Assim Com agosto Com a tristeza A gente liga A televisão É fração de segundo Para a gente se libertar Novamente E voltar para o caminho Irmãozinho O conselho É de quem Já experimentou Não tem uma pessoa Que diz Essa programação Não é boa O sinal Que alguém É coisa de crente Não é bom não A agência do governo A uns 20 de um mês Fez uma pesquisa E pôr lá O melhor sinal De TV Para a assinatura É da nossa TV Foi um enxurrado Os outros ligando Querendo saber O que nós fazíamos A nossa programação É sadia Não tem os canais De prostituição De violência Nós temos 11 canais Evangelho O preço deles Vai até 5 vezes Mais caro Por exemplo Todos os pacotes Juntos O nosso é 108,99 Tem concorrente Que passa de 500 O mais baratinho O nosso é 41,87 O deles é Cento e tanto E não tem pegadinha De 3 meses Não Pega hoje Faz a inscrição Provisória Nome, endereço O telefone Melhor hora de ligar Nós vamos ligar Se você falar não Não está lá Mas vai ajudar você Vai ajudar os seus filhos Vai ajudar a sua família Vai ajudar A sua própria pessoa Que você vai ter 11 canais 24 horas por dia A disposição sua Canais que vão levantar Que são Os outros também estão 24 horas Mas esse aqui Estão onde dá fé O show da fé Dois canais O de oração Tantos outros aí E Deus vai lhe abençoar Como é que eu faço Para me inscrever Que estou em casa Telefone do Rio De janeiro 3265 500 3265 500 0 Prestadora 21 São Paulo É o prestadora 11 É o 3181 7027 3181 7027 O site é NossaTV .tv.br Deixa eu orar Com quem está em casa Pai Primeiro eu oro Com quem está em casa Eu amarro Todo o mal Daquelas vidas Essa é a pessoa Que está orando E eu expulso Saia Em nome de Jesus Amém Agora vamos ficar De pé pessoal E nós vamos fazer Uma oração agora Que eu começo Depois o reverendo Gabriel continua E daqui uns dias O pastor Jaime Já estará em plena Atividade Aqui conosco Até nesse sábado Que vem Ele vai comandar Os três cultos Porque eu vou Para a zona sul De São Paulo E ele vai estar aqui Domingo da ceia Domingo que vem É Santa ceia Eu quero estar com vocês Aqui em nome de Jesus E vai ser uma benção Muito grande Por falar em benção Deixa eu perguntar Uma coisa Aqui em São Paulo Nós temos o canal 30 O canal 40 E também estamos no cabo E 40 é a hit aberta Missionário Eu assisto pelo canal 40 A hit Deixa eu ver Quem assiste pelo 40 Levanta a mão Isso me ajuda muito Abaixa a mão Eu assisto já Pelo digital O 30 Levanta a mão Amém Eu assisto O missionário Pelo cabo Da net Eu tenho cabo em casa Levanta a mão Que eu quero ver Quer dizer O 30 já está Ganhando o digital E daqui uns dias Vai ficar Uma benção maior ainda Mas eu preciso De uma oração Pelo 30 Deus sabe de tudo Quando se tiver Orança a Deus O 30 é nosso Só isso aí Em nome de Jesus Que vai nos ajudar Um dia desses Quase trocaram a gente Por que você não troca O dos outros Vai na Globo lá E fala que você vai Trocar o deles E o que acontece Eu ponho 500 mil pessoas Na rua Enquanto a vocês Brinca com o missionário Todo mundo O canal é nosso O canal é nosso E vamos para todo mundo Lá em nome de Cristo Mas vamos fazer oração agora Feche os olhos Deus vai lhe visitar agora Minha mãe Eu quero que você Seja visitado Pai Em nome de Jesus Eu te peço Venha abençoar Cada pessoa Que está aqui Eu quero orar Por essa pessoa Pai Eu quero invocar O teu nome Eu quero pedir A tua ajuda Ah meu Deus Eu estou orando agora Para o Senhor Estender a mão E tocar Deus 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 Ajuda essa pessoa A se abrir Meu irmão Seu nome é Jesus Começa louvando A Deus agora E você vai louvar E Deus vai lhe visitar Agora Oh Espírito de Deus Estamos orando Estamos invocando O teu nome Nesse momento Oh Seu nome É Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Você ama esse nome Então cante com toda a sua boca Seu nome é Jesus Ele é o salvador Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Agora meia voz Seu nome é Jesus Que coisa linda Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Você está se aproximando de Deus Não precisa gritar Cante baixinho no ouvido de Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu amo sim Bem baixinho Bem baixinho Que quem está perto Pode cantar bem baixo Seu nome é Jesus Te amamos Senhor Seu nome é Jesus Te amamos Senhor Seu nome é Jesus Eu amo sim Agora sussurrando Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Bem coladinho Bem coladinho Abraçadinho Ele só com o nariz Ele é o cabeça da igreja Todas as coisas Estão debaixo dos pés Nós somos membros do corpo Estão debaixo dos nossos pés Sem ele nada podemos fazer Com ele podemos fazer tudo Oh, ele está pertinho de você agora Ele pode lhe tocar Jesus toca Toca, toca Jesus Cura Jesus Cura Jesus Cura Jesus Livra essa pessoa Desse sofrimento Em o nome de Jesus Nós paralisamos Toda a ação do inimigo E nós expulsamos E nós ordenamos Saia a tristeza Saia a angústia Saia a decepção Saia a timidez Saia a vergonha Saia agora a condenação Nós estamos mandando Estamos ordenando Em nome de Jesus Cristo Tem que ir embora Estamos mandando agora Aleluia 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 Vai saindo agora Atrite, artrose, tendinite Bucite, nefrite Meu irmão É para você ser curado agora Aleluia Aleluia Isso aí Vai Um enquanto os louvam Outros vão orando agora Em nome de Jesus Cristo Vai ter que sair agora Porque o nome dele é Jesus É o Salvador É o Todo-Poderoso Estamos exigindo Vai saindo agora Sai da cabeça Essa dor Sai das vícios agora Sai dos ouvidos Sai da mente Vai agora demônio Com essa pressão Que você colocou Nessa vida A pessoa está pensando Até em desistir da vida Eu sei que vai sair dela agora Você vai desistir Porque Deus vai passar fogo Meu Deus Passa fogo agora Vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Vem queimar Oh Deus Terminando completamente agora Oh Aleluia 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 É isto É isto Deus está lhe ouvindo agora Isso em nome de Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome Seu nome é Jesus Agora abrindo os pulmões Com toda a sua fé Seu nome é Jesus 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 Rebamos Sim Senhor Deus Todo-Poderoso Oh, o quanto nós te amamos O quanto nós te adoramos, Senhor, com o coração O quanto nós abrimos o nosso coração nessa hora E entregamos a nossa alma a ti, Jesus E pedimos toca, toca nesse coração Toca nesse homem de Deus Toca nessa mulher de Deus que está orando conosco agora E pedindo Deus, 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 Deus Venha, venha com o teu poder Venha com a unção especial Oh, meu irmão, pode levantar a sua voz Porque Ele é Deus Ele te libertou Ele te curou Ele fez essa obra na tua vida Oh, Deus Todo-Poderoso Passa, passa com o fogo agora em nosso meio Passa com o grande poder, Jesus Passa agora Se houver alguma sujeira do inimigo Está quebrado Vai sair e cair por terra Em nome de Jesus A dor, o mal, tudo mal Em nome de Jesus Cristo Obrigado, obrigado, Jesus Obrigado pelo teu imenso amor Diga obrigado, Jesus Pelo teu amor por mim Em nome do Senhor Abaixa um pouquinho os seus braços Deus, eu queria ver nesse momento Eu queria ver nesse momento Nesse momento de adoração De louvor gostoso que nós fizemos aqui Eu senti que Jesus curou algumas pessoas Se for na alma Porque Deus fez um tratamento na sua alma Hoje muito lindo Ou se no próprio corpo você sentiu uma mudança Uma melhora Um sintoma que foi embora Conte para a gente Em nome de Jesus Bandeira verde O que foi? A minha coluna estava doendo demais Ontem eu não conseguia nem andar Agora estou curada Agora está bem em nome de Jesus Que bonito Lá no fundo, bandeira azul Meu olho esquerdo estava Quando eu entrei aqui Estava bastante ardendo Passou, graças a Deus Passou essa ardência aí Aí mesmo, Rogério Dor no corpo Foi embora? Deus seja louvado Levanta suas mãos Assim, diga obrigado Jesus Manda uma salva de palmas Bem bonita para o Senhor E só que está em casa Deus abençoe